Olá, meus amores! Boa tarde! Acabei de chegar agora do meu trabalho e vou estar fazendo aqui pra vocês, pessoal. Vou dar uma dica pra vocês aqui maravilhosa. Eu acabei de fazer na casa de uma cliente, ela amou e eu também gostei muito. Vou estar passando aqui pra vocês uma dica pra piso de novo, pessoal. Só que agora é diferente. Esse vai ser pra piso laminado, pessoal. Piso de madeira e laminado. Então, eu vou estar colocando aqui, pessoal. É importante que vocês coloquem um litro de água morna no balde aqui, né? Aí vocês vão colocar uma colherinha de óleo de peroba. O piso de vocês vai ficar maravilhoso. Lembrando a vocês que essa misturinha aqui é pra laminado e madeira. Ó, uma colherinha de óleo de peroba. Também, pessoal, é importante colocar... Vou estar colocando meio copo de vinagre de álcool nessa nossa misturinha. E agora, você viu que eu coloquei água quente aqui, água morna, né, pessoal? O que eu vou fazer? Coloquei um litro de água morna aqui e agora eu vou pegar essa mesma vasilha e vou acrescentar água aqui até ficar numa temperatura que eu consiga mexer pra poder estar passando no nosso piso. Tá bom, pessoal? Vou pegar aqui na torneira. Ó, e vou acrescentar água aqui até ela ficar numa temperatura que dê pra mim mexer. Ó, tá quase boa já. Mexo bem a torneira mesmo. Vou colocar mais um pouquinho, pessoal, porque ainda tá muito quente. Agora está ótimo, pessoal. Pessoal, isso aqui conserva o piso de madeira. Quanto mais você passar, mais maravilhoso ele vai ficar. E é uma coisinha tão prática pra você fazer rápido. E vai manter o seu piso sempre com brilho, limpinho, sabe? Não escorrega, não fica liso, fica maravilhoso. Agora eu vou colocar o meu paninho aqui, que eu amo esse paninho aqui, ó, de passar no chão. Eu amo esse paninho, muito bom. Ele não deixa pelinho. Vou estar colocando aqui na minha água aqui, deixar descansar aqui. E já vou lá pro piso pra me mostrar pra vocês, pessoal. Deixa eu puxar minha roupa aqui pra mim começar os trabalhos aqui em casa. E vou estar colocando no vídeo pra vocês verem o piso que eu passei lá, né, na casa do cliente, que eles amaram. O piso estava bem, sabe, desbotadinho, sabe, sem brilho. Se vocês verem como que tá agora, eu vou estar colocando as fotos pra vocês aí, pra vocês verem. Tá bom, pessoal? Vamos lá pro piso lá que eu vou lá mostrar pra vocês. Vambora! Olha aqui, pessoal. Vou passar aqui pra vocês, pra vocês verem como que vai ficar maravilhoso, ó. Se o piso de vocês for assentado assim, pessoal, vocês passam assim. Se for assim, passa o pano assim. Nunca pra lá e pra cá assim, ao contrário. Sempre a favor de como o piso foi assentado, ó. Se for assim, vocês vão passar o pano assim, ó. Se for assim, vocês vão passar assim, ó. Bom? Vou passar aqui pra vocês verem como que vai ficar maravilhoso. Olha só o brilho que dá, pessoal. Fica maravilhoso. Olha que belezinha, pessoal. Fica muito top, muito bom, pessoal. E super prático, ó. Olha só. Quando você secar isso daqui, vocês vão ver o brilho que vai dar. Olha que maravilha, pessoal. Também lembrando vocês, pessoal, que essa misturinha também dá pra ser passada naquelas portas ali, pessoal, ó. Aquelas portas ali, ó. Pega esse pano aqui, ó. Molha aqui no balde. Torce. E dá pra vocês estarem passando na porta ali também. Vou mostrar pra vocês, peraí. Pra vocês verem como que fica. Por causa do óleo. Fica maravilhoso. Às vezes, no pãozinho assim, ó. Aí, a gente passa na porta também, assim. Olha só como que fica, pessoal. Olha que maravilha. Olha só. Olha como ficou essa porta. Fica maravilhoso. Olha só. Olha como ficou. Que lindo que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês, virar a câmera aqui e mostrar aqui pra vocês. Olha esse piso, pessoal, como que tá maravilhoso. Olha a porta ali que eu também passei ali, ó. Serve também pra passar nesse tipo de porta também, ó. Com um paninho. Olha como que fica maravilhoso. Você torcer o mesmo paninho. No caso meu, é esse aqui, ó. E você passar na porta pra tirar o pó, pra dar brilho nela. Olha só. Ela tava fosca. E olha como que ela tá agora. Que maravilha. Olha só. Vou passar nessa aqui do banheiro pra vocês verem também como que fica. Maravilhoso. Olha o brilho que dá. Fica maravilhoso, pessoal. Esse apartamento aqui tá pra ser alugado, pessoal. Não é o que eu moro. Esse aqui tá pra ser alugado. E eu tô fazendo o vídeo aqui. Que eu vou limpar ele ainda, né? Olha que maravilhoso que ficou. Olha esse piso, pessoal. Que maravilha. Fica muito bom. Eu vou tá colocando aí pra vocês também, pessoal. O vídeo também. Lá da casa do meu cliente lá, que eu fiz lá também. Que é outro tipo de piso. Pra vocês verem como que fica, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus. Deus abençoe todos vocês, suas famílias. Tá bom, pessoal? Vão lá no meu canal, se inscreva. Deixa o seu like lá, compartilhe, comente. De qual cidade vocês estão falando e se gostaram do vídeo. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até a próxima dica, se Deus quiser.